Paz do Senhor, povo lindo de Deus! Nosso tema, aqui está o nosso Deus. Isaías 25, de 1 a 9, diz assim Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra quanto calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abrando calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. E este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Aleluia! Atalaias eram aqueles que tinham características próprias, com formações variadas, mas a mensagem que proclamavam era sempre a mesma. Eis, e aqui está o vosso Deus. Que responsabilidade é a nossa que conhecemos e professamos que a resposta que o mundo tanto anseia é a salvação em Cristo Jesus. Muitos procuram em lugares errados e em falsas mensagens, mesmo cheios de sinceridades, mas sem encontrá-lo. O que temos de entender se resume bem na expressão de Agostinho. No coração do homem há um vazio, que é do tamanho de Deus. Portanto, somente ele pode preenchê-lo. A nós cabe completar esta mensagem, dizendo que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Portanto, todas as pessoas precisam reconhecê-lo, confessando-o como salvador pessoal e senhor de suas vidas. Quando anunciamos a semelhança dos atalaias do passado, temos que afirmar com toda convicção, Eis, aqui está o nosso Deus, Jesus Cristo. Lá em 1 João 5, 20, você vê essa mensagem? Vamos orar comigo neste momento? Pegue na mão do seu familiar, do seu querido próximo a você. Pai querido, Deus grandioso, Pai imenso, Pai celestial, o mundo tem procurado ao Senhor e nós o conhecemos. Pai querido, Deus grandioso, Pai querido, faz-nos cada um da nossa família um atalaia, um proclamador do verdadeiro Deus. Pai, que ao abrir de nossa boca, as pessoas reconheçam o Senhor, as pessoas vejam o Senhor em nós. Pai, que as pessoas vejam a diferença em nossas vidas e reconheçam que só o Senhor é Deus. Pai querido, que nossa família possa estar unida nesses tempos. Que a nossa família, a cada dia, esteja cada vez mais unida ao Senhor, buscando esta intimidade, buscando este encontro verdadeiro contigo. Pai, que como família, possamos buscar a Tua face todas as noites, todos os dias, em todos os momentos. Que possamos reconhecer o Senhor em nossas vidas. Que possamos reconhecer que só o Senhor tem a solução para todas as coisas. Obrigada por tudo. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por cuidar de nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.